Galera, hoje eu vim mostrar pra vocês o site da GVGmall, um lugar super confiável onde você pode comprar sua licença Windows original com suporte 100% em PT-BR, exatamente. E é muito fácil, basta colocar o produto em seu carrinho, usar o cupom de desconto BG18 e finalizar a sua compra. Após isso você vai receber um e-mail com sua key original Windows Pro, sim senhor. Para ativá-lo é mais fácil ainda, basta digitar ativação na barra de pesquisa, colar o serial que lhe foi passado e pronto. É bem fácil, não perca a chance e ganha aquele desconto com o cupom BG18 e saia da craqueagem. E aí, cansado de pagar caro em seus jogos? Então dêem uma olhadinha na Seven Card. Gift cards para Playstation, Xbox, Nintendo Switch, Google Play e Steam com preço muito bom e claro, aquela procedência. Links na descrição. Jogos de Playstation 5, Playstation 4, Xbox One e Nintendo Switch com bom preço e procedência é só na R2A Game Store. Links na descrição. Fala galera, a Bulldog Games na área trazendo aqui mais um vídeo comentado para vocês. E hoje para falar meus amigos de muitos jogos grátis no Playstation 4 e Playstation 5. Exatamente, tu falou para mim, como assim Cardia? Tem uma nova promoção? Tem alguma coisa do tipo? Não, não, não. Estamos falando do que ocorreu agora recentemente, né? O PS4 foi pirateado de maneira definitiva. Temos aí agora o PS4 com jailbreak totalmente com todos os jogos da biblioteca praticamente na faixa. E aí então, vamos falar a respeito disso aqui, se vale a pena fazê-lo ou não, como funciona, o que te limita e também vamos falar sobre o fato de muita gente estar criticando quem pensa em fazer, quem gosta de fazer e não se coloca na situação de que muita gente atualmente no Brasil não tem condição de comprar nem mesmo uma bala. Então meus amigos, caso vocês queiram saber a respeito disso tudo, já vai deixando o seu like, se tu ainda não é inscrito no canal, posto pro no Q, se inscreve e não esquece de clicar no sininho porque o YouTube não entra com o vídeo para ninguém. Então bora lá! Bem meus amigos, a pirataria a gente sabe muito bem que ela reinou no Brasil nos anos 90, né? Era algo que era meio que de praxe. Tu comprava um console e ele já vinha desbloqueado, tu pegava e saia para comprar jogos piratas. O que eu achava engraçado, se a gente for pensar hoje em dia, né? Quando a gente fala em pirataria, a gente não fala em pegar e sair e comprar jogo pirata, não. Tu pega, faz o jailbreak e tudo mais, ou então no seu computador, tu pega e baixa o jogo pirata. Tu não tem que pagar por isso, né? Naquela época a gente comprava o console, ele já vinha desbloqueado, muita gente nem sabia que existia jogo original e ia lá e continuava jogando, mas continuava pagando. Bem menos, bem menos, mas continuava pagando. Atualmente não, tu pirateou o seu console, tu fez um jailbreak no seu console, ele vira quase que um mega HDzão com todos os jogos disponíveis do mundo. E bem, o que aconteceu? A gente sabe muito bem que o PS4 já faz longos anos que ele foi desbloqueado a primeira vez, não é algo recente. Só que agora é a primeira vez que ele fica com um software tão atualizado e pirateado. Como assim? Bem, quando você tem um PS4 desbloqueado ali na versão 6.0, tu fica limitado a jogar somente aqueles jogos que foram lançados até a versão 6.0. Porém, quando tu tem um console que hoje está desbloqueado no 9.00, tu consegue jogar toda a biblioteca do PS4 na faixa. Basicamente, baixando os jogos ali de maneira aleatória pra você poder jogar. Ah, Kátia, mas aí você vai destruir a indústria e tudo mais. Bem, guys, olha, eu entendo, é importante comprar os jogos, isso daí beneficia a indústria. Só que a gente sabe muito bem também que será uma quantidade ínfima de pessoas que vão fazer esse jailbreak. Por quê? Porque, querendo ou não, tu pede todo o online do seu console, praticamente. Tu não joga mais online com seus brothers na PSN. Então, e eu, como um cara que usufruiu da pirataria nos anos 90, eu não consigo pegar uma pedra agora e jogar na cabeça do cara e falar Poxa! Não usa pirataria! Pô, eu realmente acho que talvez a pessoa perca muito fazendo a pirataria. Eu não faria. Mas eu sei que tem muita gente aí que não consegue comprar nenhum jogo, caras. E o cara só joga offline. O cara quer jogar um The Witch, o cara quer jogar um God of War, o cara quer jogar um The Last of Us. O cara quer jogar um Assassin's Creed Valhalla. Um Red Dead Redemption. E esses jogos até em promoção, quando eles ficam baratos, eles custam 100 reais, velho. Então, tipo assim, esse cara que só quer jogar offline, talvez pra ele faça total sentido. Até porque esse jailbreak do PS4, ele pode ser desfeito. Tu faz o desbloqueio e se um dia tu quiser voltar o seu console ao estado normal, tu volta. Não é igual aqueles chips da Matrix, não é igual o PS1 que tu tinha que pegar e soldar um chip na placa. Não, tu não precisa pegar e soldar um chip na placa. E como tu não vai entrar mais na PSN, tu nem vai logar mais na PSN ali, não tem risco de bloqueio de sua conta também. É algo diferente. Mas eu realmente, volta a falar, eu não faria. Olha, caras, eu sou um cara que durante anos da minha vida, eu nunca vi um jogo original. Olha aqui, ó. Comprei isso aqui agora, ó. Percebam aí. Versão original do God of War, de PS2, do God of War 2. Lacrado, lacrado esse jogo está. Por que eu comprei, cara? Porque eu queria guardar. Porque eu joguei muito esse jogo, eu amo esse jogo. God of War no PS2 foi uma das melhores coisas que eu conheci, sou bem sincero. E aí quando eu vi isso aqui ali na Copa Trupa, todo lacradinho, todo bonitinho, eu falei, pô, lacradinho, velho. Poxa, eu vou levar, vou levar, vou levar. Não vou abrir, claro, não irei abrir. Vai ficar desse jeito. Mas e o porquê disso, caras? Vou te explicar porquê. Porque naquela época, a gente tinha dois ou três jogos só do PS2, originais, que vinham com o console, e o resto tudo era pirata. Tudo era pirata. Porque não se achava pra comprar, era muito caro, era muito difícil. Só que hoje, pra mim, não é difícil. Só que eu sei que pra muitas pessoas ainda é difícil, velho. Acho que muita gente que conseguiu subir na vida, e hoje é um adulto, né? Vale lembrar também isso, que naquela nossa época, mesmo que seu pai não fosse um cara que tava difícil dar grana, pra ele era um absurdo gastar muito dinheiro com videogame. A nossa geração já é uma geração que cresceu vendo que videogame era importante pra gente. Então, talvez, você tá aí bem. Só que você não percebe que duzentos, trezentos, quatrocentos, quinhentos reais em um jogo, pra algumas pessoas é metade do dinheiro que ela gasta de comida no ano. Eu tenho amigo meu aí, amigo não, né, conhecido e tal, que falou pra mim, Cádio, eu vivo mais ou menos com cem contos no supermercado por mês, velho. O cara mora sozinho, é claro, não tem uma família grande, mas o cara falou, eu vivo com cem contos no supermercado por mês, até me surpreendi, porque o supermercado tá tão caro. Mas aí tu imagina, esse cara vive com cem contos no supermercado por mês, e ele vai gastar quinhentos, seiscentos reais em um jogo? O que ele gasta pra comer metade do ano? Pô, é foda, velho, é foda. Só que é aquele negócio, tu vai perder uma das melhores coisas que temos hoje em dia nos videogames, que é o quê? Jogar online. Então você tem que colocar na balança. Hoje, o melhor jeito, sendo bem realista, era o quê? Tu ter um PS4 bloqueado e um desbloqueado. Eu acho isso, sendo bem sincero. Por qual razão? Simples. Tu pega e baixa tudo ali no PS4, que tu quiser, e o outro PS4 tu deixa pra jogar online, quando tu quiser. Só que também é outra coisa que tá cara. Se fosse igual antigamente, né, uns 4, 3 anos atrás, tu comprava um PS4 usadinho ali por milão, tu comprava um PS4 novo com um bundle de 3 jogos por 1.500, era show. Agora eu fui ali ajudar uma parente nossa aqui a comprar um PS4 pro filho, e slinzeira, mano, nas lojas online tá tudo acima de 3 pau, velho. Isso é um absurdo, um PS4 novo custar mais de 3 mil. E isso se deve também à crise dos semicondutores, né? Pra quem não sabe, a gente tem falta de silício. O silício, a matéria-prima dele é areia, porém precisa de água. E como existe uma crise hídrica na China, que é a maior criadora, produtora, fabricante de semicondutores, eles não estão conseguindo criar a matéria-prima para ter a matéria-prima para a criação dos semicondutores. Então é foda, é foda mesmo. Só que é o que eu disse, caras. Será que vale mesmo a pena tu pegar o seu consolão aí, que é fodão, aqui ó, o PS4, tá aqui, eu não sei se dá pra ver ele aqui nesse lugar, tá. Aqui tem um PS4. Ou então até o seu PS5. PS5 eu acho que nem tem desbloqueio ainda. Tem, mas não liberaram. Tu acha que vale a pena tu desbloquear ele e perder o online? Porque, velhos, olha, troféu é um negócio que eu pelo menos não ligo. Não ligo mesmo pro troféu. Mas eu ligo, sim, pra jogar online. Porque, cara, tem jogos aí que se tu não jogar online não tem graça alguma. O Monster Hunter World mesmo é um jogo desses. E é o jogo que eu mais joguei, eu acho, na geração do PS4. São 2.400 horas que eu joguei Monster Hunter World e o Iceborne juntos. Qual é a graça de desbloquear o PS4 e não jogar mais o Monster Hunter World com os brothers? Muita gente desbloqueia o Switch. Desbloqueio do Switch hoje é algo normal. Todo mundo desbloqueia o Switch. Eu nunca desbloqueei o meu Switch, sabe por quê? Porque eu gosto de Monster Hunter também. Aí eu jogo o Genu, jogo o Monster Hunter Rise, jogo até o Easter, o Pokémon, todos esses jogos aí eu jogo o onlinezinho dele também. Se eu desbloquear, eu perco o online. Entendeu? Se você tem dois consoles, eu tenho vários amigos aí que tem dois Switch, até faz aquele... Usa um desses Switch aí pra ficar hackeando Pokémon e vendendo Pokémon no mercado livre, né? E o outro console, ele é pra ele jogar normal. Aí beleza, tem condição de ter dois? Aí, cara, é um ótimo plano. Eu vejo que tem muita gente que fez isso com o PS3 agora. Tem um PS3 ali normalzinho bloqueado e tem um PS3 bloqueado. O meu PS3, ele é bloqueado. O meu PS2, ele é bloqueado. O meu PS1, ele não é bloqueado porque o meu PS1 é velho. Então ele é desbloqueado. Entende? Mas eu sei que tem muita gente que tá pegando agora o PS3, tá com dois PS3, né? O PS3 tá meio barato, consegue comprar aí nos tempos bons. Tu comprava um PS3 por 300 e poucos reais, hoje custa uns 500 reais. Tu compra dois PS3, ou então tu já tem um e compra o segundo. Um tu desbloqueia e o outro tu deixa bloqueadinho. O que é bloqueadinho? Tu fica ali com a sua biblioteca, com seus troféus e consegue jogar online também. Não sei se tem muita gente jogando online no PS3, mas é algo que existe. E com o outro, tu pega e baixa todos os jogos grátis. Essa é a real. Recentemente agora eu comprei uma série de jogos do PS3 e o gás, até me surpreendi. Entrei numa promoção lá do PS3 e comprei muito jogo barato. Muito jogo barato. Só que geralmente, quando eu quero comprar um jogo da época da geração do PS3 e do 360, eu sempre compro no Xbox. Sabe por quê? Porque quase sempre os preços lá são melhores, lá tem mais promoção para o 360. E aí tem o bônus de que eu não preciso jogar no 360. Eu jogo no Series X, eu jogo no Series S. Eu posso jogar num One se eu quiser, porque tem a retrocompatibilidade. Mas, é claro, o pior é realmente as promoções. Do PS3 eu só compro o jogo físico. Sempre vou ali na Copa Trupa, ou então eu vou online mesmo. Aí eu pego lá um Lords of the Shadows, o 1, por uns 30 e poucos reais. Pego o 2, por uns 30 e poucos reais. Metal Gear Rising, barataço também. Pego os God of War todos ali, de PS3, muito baratos. Tem todos os jogos do God of War que estão ali. Estão com um preço excelente. Agora, até recentemente, eu comprei um jogo de God of War no PS3, na loja online. Que eu acho que foi... Chains of Olympus, acho que foi esse que eu comprei agora no PS3. Estava barato, estava em promoção. E eu compro bastante também. Só que, aí vamos falar. Pra mim está barato, eu pago 30 reais. Só que, aí eu compro 10 jogos de uma vez, tudo ótimo. Paguei 30, 30, 30, sai tudo 300 conto. Só que aí que está a questão. E o cara que está ali no PS3 também, quer comprar jogos, e aí se botar 4, 5 joguinhos ali, já dá, tipo, um terço do salário mínimo dele. Isso é foda. Então, eu entendo, assim, o cara do PS4, e eu não o condeno, e eu não o julgo. Porque eu acho que é assim, velho. Se tu, um dia, usou de pirataria, tu não tem o direito de questionar. Porque é muito bonito, né, velho? Tu usufruiu a pirataria o tanto que tu quis. Tu teve jogo pirata pra caramba de PS1. Jogo pirata pra caramba de PS2. Jogo pirata pra caramba de 360. Um monte de jogo pirata aí de Nintendo. Tu teve jogo pirata pra Dedéu. Aí, um dia, sua situação melhora, e aí tu começa a julgar os demais. Eu acho isso feio, cara. Eu acho isso muito feio. Eu mesmo, vou dar outro exemplo aqui, caras. Olha, eu tinha Game Boy. Naquela época, uma fitinha de Game Boy, cara, custava pouco menos uma fitinha do que um salário mínimo. E eu me lembro que, então, eu jogava lá no Game Boy, meus amigos amavam. Outros amigos também tinham. Mas tinha aquela galera que o pai não ia comprar um Game Boy. Game Boy era caro, velho. Game Boy era caro, mas era muito caro. Tá aqui até hoje o meu Game Boy Color. Tenho ele até hoje, tá comigo. Muita gente aqui do canal já viu. E tem as minhas fitinhas também. E eu lembro que, além do Game Boy ser caro, os jogos eram muito caros. E a galera queria jogar. Então eu peguei um dia, eu me lembro muito bem, tu pegava a Room do Game Boy, no PC, né, e passava pro disquete. Disquete, mano. A gente usava disquete. E aí eu dei pros meus amigos. Meus amigos próximos ali da sala, eu dava o disquete do Game Boy, né, do jogo lá. O Pokémon Red, Blue. Naquela época, tinha o Green também. Mas só que aí a gente conseguiu o BR, que aí era o Yellow, né. Então esses eram os jogos. Eu lembro, meus amigos, começou a sair várias fitinhas novas de Pokémon, né. A Silver, a Gold, a Crystal, né. E isso daí, poxa, eu queria demais. Só que eram caras, velho. Eram muito caras, cara. Minha mãe, ela pirava. Era tipo assim, um no ano, de presente. E aí eu lembro que todo mundo, assim, da minha série, né. Pra quem não sabe, eu estudei em um colégio muito grande, lá de Belo Horizonte. Chama Magno Agostiniano. Então lá no Magno, tinha tipo cinco turmas de primeira série. Cinco turmas de sair só na parte da tarde ou da manhã. Cinco da primeira série. Cinco da segunda série. Cinco da terceira série. Imagina que cada turma dessas tinha 30, 40 alunos. Os caras começaram a vir pra mim. Pô, Vinícius. Pô, Pô, Cádia. Arruma aí pra mim o Pokémon Blue, Pokémon Red. Eu falava, pô, velho. Beleza, mas mó trampo, né. Isso aí pros meus amigos. Eu fiz lá, é de boa. Ainda tinha o disquete, que naquela época custava dinheiro. E aí eu vendia esses disquetes com os jogos pra essa galera. Eu sabia que eu tava pirateando. Não sabia que eu tava pirateando. Mas eu vendia. Pô, sei lá, dezão. Com os dois pokémons ali, os três pokémons, os quatro pokémons, que tinha na época disponíveis. Dezão, vintão. A galera jogava de montão. Então, olha, isso aí. Com esse dinheiro que eu ganhei, que eu nem sabia que eu estava pirateando, que pra mim era um negócio tão normal. Cheguei ali na internet. Eu tinha oito anos, viu, galera? Só pra deixar claro. Oito, sete anos. Cheguei na internet. Tinha o jogo. Baixei o jogo. Coloquei no disquete. Tô passando pros meus amigos. Eu ia lá e comprava pra eu ter no meu Game Boy. Porque era mais vontade pra mim ter no meu Game Boy. Eu podia jogar em qualquer lugar. Aí eu ia lá, pegava essa grana e conseguia comprar os meus joguinhos. Então, ó, a pirataria naquela época, não estou dizendo pra vocês fazerem isso hoje, mas naquela época, proporcionou que os meus amigos conhecessem os pokémons, que eles não tinham Game Boy, eles não tinham jogos, e ainda proporcionou que eu pegasse e pudesse comprar mais jogos originais também. Essa é a verdade. E aí eu vou apontar pra esse cara hoje, só porque eu não faço uso da pirataria. Eu não faço uso da pirataria. Eu não baixo nem software pirata, caras. O meu Vegas é pago. O meu Premiere é pago. Que é todo o combo do Premiere, desde o Premiere até o Adobe, Photoshop e tudo mais. É pago. Eu pago tudo, caras. Acho que a única coisa que eu não pago é o WinRAR, porque eu continuo usando sem ter que pagar, mas todo o resto eu pago. PluralWise, eu pago. Pago todos os softwares possíveis pro trabalho aqui do YouTube, eles são pagos. Só pra vocês terem ideia, isso aí tudo tem craqueado. Quem compra Drive Buster é pago. Eu pago. Porque eu já tenho condição. Só que se eu não tivesse essa condição, talvez eu estaria usando pirata. E aí eu te pergunto novamente, se você em algum momento já teve que usar, não questione quem ainda precisa. Se você tem um PS4 aí e ele está parado há meses, porque tu não consegue comprar jogo, tu não quer jogar os jogos que tu já tem repetidos, tu não está conseguindo nem assinar PS Plus, talvez pra ti seja uma ótima opção piratear. Seja uma ótima opção desbloquear esse console. se tu tem condição de ter dois consoles, tu usa muito online, tem condição de ter dois consoles, tu desbloqueia um e o outro fica ali bloqueado, talvez seja uma ótima também pra ti. Por quê? Esse console que tu desbloqueou, tu vai conseguir jogar vários jogos e depois, basta que você pegue e volte o console ao normal quando tu quiser voltar, vendê-lo, sei lá. só que eu acho que se você gosta do online e não tem condição de ter dois consoles, é algo que tu tem que repensar muito se vale a pena ou não. Porque aí tu vai perder aquele seu Fortnite, vai perder o Warzone, todos esses jogos aí que tu tem multiplayer até mesmo gratuitos, tu não vai poder jogar mais. Porque se tu conectar ali, seu console vai ser bloqueado para sempre. Entenderam? Bem, meus amigos, comentem aí o que vocês acharam a respeito disso tudo que eu trouxe aqui pra vocês. Muita gente perguntando pra mim, por isso que eu achei necessário falar se vale a pena não desbloquear o PS4. E aí fica o meu ponto de vista. Para mim, não vale. Para outras pessoas, talvez valha. Mas tu tem que saber o que tu perde, tu vai ter que botar na balança. O que tu vai perder e o que tu vai ganhar. Tu vai perder o seu online, tu vai perder as suas conquistas, tu vai perder é jogar com seus amigos. Tu vai ganhar uma tonelada de jogos offline maravilhosos pra você jogar. E aí fica essa, essa é a balança. E volto a repetir, se tu aí, vai piratear, velho. Puta foda de sacanagem, velho. Toma nem o cu, mano. Puta filha da putagem, velho, velho. Meu irmão, se tu tem mais de 20, 22, 23 anos, cria vergonha na tua cara, ô nerdola do Chitos Bola, porque eu tô ligado que tu tá digitando essa porcaria aí com o dedinho todo sujo de Chitos Bola. Sacanagem, mano. Pirataria é crime. Façam o seguinte, calem as suas bocas. Porque se tu tem mais de 20, 23 anos, tu usou pirataria. Sim ou sim. Eu tô ligado. Eu tava lá. Naquele verão que tu tava lá comprando o joguinho de 5 reais na banquinha do seu Zuzé. Eu tava lá. Eu vi. Ok? Bom, espero que tenham curtido esse vídeo. Caso tenham curtido, não esquece de deixar o seu like. Se tu ainda não é inscrito no canal, posto pra no que se inscreve. E não esquece de clicar no sininho, porque o YouTube não entrega vídeo pra ninguém. Então falou do Agen. Aquele abraço e fui!